O silêncio é de ouro Muito obrigada Ilda por cuidar do Júnior enquanto vou fazer compras, voltarei logo depois do almoço É um prazer, nada como silêncio e a paz para se tirar uma soneca O que? Parece que se acabou o silêncio por aqui Oh, derrubou a sua mamadeira Ah, aqui está ela Oh, e agora todo mundo está feliz O que é do seu velho gato vagabundo? Silêncio, silêncio, silêncio Você me ouviu de um idiota? Ah, 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 ah Ah, 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 ah Muito bem, seu cabeça louca. Você me acordou. De agora em diante, você será o responsável. Se eu ouvir o barulho de um alfinete caindo no chão, você será o primeiro gado a pisar em Marte. Está entendido, pamonha? E aí! E aí! E aí! Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Você me paga, gato. Você me despertou do meu sono de beleza.